Tá querendo jogar um jogo mais tranquilo e de boa? Ou só tá querendo jogar algum jogo da franquia de Spy Family? Então, esse jogo é pra você. Spy Anya Operational Memories é um jogo bem tranquilo, bem casual. É um jogo que o teu foco ali é tirar umas fotos e tem vários minigames também no decorrer ali da campanha do jogo. E vamos lá, explicar sobre essa campanha. Basicamente, você é a Anya e você recebeu uma tarefa da escola de fazer um álbum fotográfico ali da sua vida. Então, ela decide tirar fotos de momentos com a família, com o cachorro, com tudo mais. Então, é basicamente isso. Esse é o plot desse jogo. O que é bem legal, que é bem bacana, porque vai ser basicamente assim, ó. O jogo vai se passar tanto no período, vai ter o período da escola ali, que ela vai pra escola. O período que ela fica em casa. E nos finais de semana, você com a sua família, né, com a Ior e com o Lloyd, vocês vão sair pra, tipo, pra outros lugares. Pra praia, pro aquário, pro parque, pro museu, pra vários lugares diferentes. E dentro desses lugares, tem várias fotos diferentes pra fazer lá. Então, fica nesse ciclo, sabe? Vai passando o dia, vai pra escola, fica em casa, faz coisa em casa, faz coisa na escola. Aí vai, no final de semana, vai pros passeios, tira foto. E é bem legal. Assim, eu só acho que nesse jogo não tem tanta liberdade pra tu tirar a foto em si, né. Tu tem que tirar exatamente na posição ali que querem, no ângulo que acham melhor ali. Tu não tem tanta criatividade. Só pode meio que escolher, basicamente, as roupas que os personagens estão usando. E um pouquinho do momento, né. Que tem que, durante a parte de tirar a foto, né. A hora de fazer a foto. Tu tem alguns momentos que são os momentos certos pra tu conseguir as três estrelas na foto. Que é a pontuação máxima de cada foto. Então, meio que tu escolhe ali um momento bacana. Ou tu pode tá nem aí e tirar a foto do jeito que tu quiser. Só que aí tu não vai ganhar nenhuma estrela. Ou só uma, ou duas, sei lá. Mas, enfim. Eu acho essa limitação de tirar a foto um pouquinho fraca. Mas, beleza. Vamos falar aqui também que tem os minigames. Os minigames, durante a campanha ali do jogo, eles servem pra você ganhar pontos, né. O dinheirinho do jogo ali. Pra conseguir comprar mais roupinhas pros seus personagens. Então, tem vários minigames. Eu acho que tem uns 15 minigames diferentes. Então, tem de vários tipos diferentes. Tem aqueles que parecem de seu lar que tu tem que ficar fugindo. Desviando das coisas, pegando moedinha. Tem um que é tipo um hack and slash ali. Tu controla a IO e tu vai lutando contra uns caras do mal. Tem um que tu é o Lloyd e vai roubando quadros, quadros, pinturas, né. Essas coisas de museu, se escondendo dos seguranças. E também tem vários outros minijogos mais simplesinhos. Que é tipo de time, sabe. Também tem jogos mais pra pensar. Tipo o presidente, tem boliche. Tem vários minigames diferentes que é bem legal. Que inclusive, tu pode tanto jogar esses minigames na campanha. Ou logo no menu iniciar, tu só pode. Se quiser, tu pode só jogar os minigames. Então, dá uma dinâmica legal aí. Caso tu, ah, quero só ter esse jogo pra jogar os minigames. Não gostei da parte de foto, quero jogar só o minigame. Dá pra jogar só o minigame. Vai lá, joga o minigame, joguinho casual. Pra tu, tipo, ah, tô na fila do banco. Tô esperando alguma coisa. Tô aqui sem fazer nada. Eu não quero pegar um jogo que vai tomar muito do meu tempo. Abre ali um minigamezinho. Tem vários diferentes. São bem legais. São bem feitos. São rápidos. São dinâmicos. Esses minigames. Então, tipo, achei bacana. E tem dificuldades, né? Então, se tu tá achando muito fácil. Bota na dificuldade mais difícil. Ou tu pode colocar na mais fácil mesmo. Então, isso é bacana. E sobre... Eu falei que com esses minigames, tu ganha um dinheirinho pra comprar roupa pros personagens. E isso é super legal. Pra quem gosta de jogo que tu pode customizar ali o personagem. Trocar roupa e tudo mais. Aqui tem roupa aos montes. E muito diferentes cada uma. Então, isso é bem legal desse jogo. Porque eu gosto disso. Acho bacana ficar trocando roupinha de personagem. Então, ainda mais aqui que tem essas fotos. É muito maneiro mesmo. E assim, tem várias roupinhas. E tu consegue dinheiro rápido, sabe? Dinheiro fácil. Ele opou no jogo. Aí tu vai trocando a roupinha. Vai tirando foto. Vai fazendo os conjuntos. Vai deixando a galera combinando. Ou vai deixando cada um diferente um do outro. Inclusive, fiz um aí que deixou a galera super meio dark, assim, descolada. Mas enfim. Dando um resumo, assim. O jogo é bem bonito. A trilha sonora é boa. Eu achei bem gostosinho de ouvir. É o que tá tocando aí no vídeo. E assim, os gráficos são bacanas. São muito legais. Joguei a versão de Nintendo Switch. Que já é um console um pouco mais fraco. E mesmo assim, tá incrível, né? O Cell Shade é um negócio que fica muito bonito no Nintendo Switch. Então, o jogo tá bem legal aqui nesse Switch. E assim, dando um resumo. Não é um senhor jogão. Não é um jogo extremamente necessário pra você ter aí. Mas se você gosta de Spy Family. Gosta desses personagens. Eu acho que vale a pena você ter pra jogar uns minijogos. Que são muito legais. São bem divertidos. Realmente, eu fiquei viciadinho no de presidente. Porque eu acho muito legal o jogo de carta, de baralho, assim. Então, achei bacana. Teve uns minigames que eu achei bem chatinhos. Que tinha que ficar fugindo de uns agentes ali. Achei chato pra caramba. Mas, esses daí do presidente. O de boliche. Achei massa. O que é meio hack and slash ali com a IO. Achei bacana também. Então, assim. Tem vários minigames diferentes, talvez. Vários que te agradem. E não é obrigatório fazer, tá? Pra zerar o modo história ali. Dá pra fazer. Só que aí tu não vai conseguir dinheiro pra comprar roupa, né? Mas, enfim. É bem legal. É um jogo bacana. É um jogo simples. É um jogo que foi feito com carinho. Dá pra sentir um carinho ali. Que foi no desenvolvimento ali do jogo. E ele reflete bem a parada do anime. A ideia do anime. Então, tem vários momentos legais. Vários momentos referentes às coisas do anime. Principalmente, eu acho que da primeira temporada. Não sei. Não assisti a segunda temporada. Então, não sei. Eu peguei várias referências da primeira. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. E até o próximo vídeo. Comenta aí que outros jogos vocês querem que eu comente por aqui. Falou, galera. E até a próxima. E até a próxima.